Música Parece missão impossível, mas não é. Transformar o que a maior parte das pessoas vê como lixo em arte É o que vem sendo feito há alguns anos pelo músico Paulo Salmassi Ele se formou no Instituto de Artes da Unicamp em 2009 E alguns anos depois criou o projeto Rádio Sucata Que tem como protagonistas instrumentos construídos com materiais recicláveis e inusitados Uma história que começou de maneira despretensiosa Quando um dia Paulo olhou diferente para um tubo de papelão Eu vi aquele tubo de papelão, ele era bem rígido Me lembrou bastante o som de madeira quando eu bati E aí eu pensei, vou colocar uma embalagem de garrafa PET aqui Vou amarrar e vou ver se sai algum som Sei lá, vou brincar com isso aqui Só que aí o som que saiu do instrumento foi tão impressionante para mim Que uma coisa começou a puxar a outra Eu comecei a fazer chocalhos, mais tambores Comecei a fazer instrumentos de tecla Até que de repente eu estava com instrumento suficiente para montar um grupo Para chamar pessoas para fazer arte E aí a coisa foi se estruturando Esse aqui é o instrumento que eu fiz Você vê que ele tem uma parede bem espessa de papel Então ele tem um comportamento muito próximo da madeira Então o que aconteceu? Quando eu ouvi esse papelão Eu dei esse toquinho e ouvi esse barulho parecido com a madeira E aí me deu um estalo de tentar fazer um instrumento Porque se parecia com a madeira Eu imaginei que ele pudesse aguentar a tensão dessas cordinhas Porque as cordinhas são bem esticadas Aí eu cortei uma garrafa PET, aquela de 2 litros Coloquei aqui A princípio eu ia inventando as coisas aqui com o que eu tinha Tinha uns materiais que eu imaginava que podia fazer um tambor Ou qualquer outro instrumento Eu ia fazendo Sem planejamento Mas aí quando eu comecei a fazer o trabalho artístico Aí eu comecei a ir atrás das necessidades Então se eu precisava de um tambor grave Eu tive que ir quebrando a cabeça Até descobrir uma maneira de fazer uma colagem na chapa de raio-x Para poder fazer um tambor grande Então eu lembro que na época foi um desafio Que tipo de cola que eu vou usar Que material que eu vou usar Consegui, né Esse instrumento que dilatinha o baixo-lata Eu fiz uns tubos Só que ele tinha acho que uns 3 metros de comprimento Aí para sair para tocar tinha que desmontar Toda vez que ia desmontar Amassava a lata Nossa, era uma dor de cabeça E ele tinha ficado super legal Um som magnífico, grave, né, bonito E eu quebrei, quebrei, quebrei a cabeça Depois de alguns anos Eu consegui desenvolver Que é uma maneira de fazer a curva Para poder ele dar aquelas voltas todas, né Esse aqui, ó Marimba de vidro Eu tenho um grande apreço por ele Porque eu nunca tinha estudado esse instrumento, né Eu nunca tinha tocado E depois que eu fiz ele Eu tive a oportunidade de estudar um outro aspecto da música Que é harmonia, melodia Então eu fiz um formato de aquário aqui Que legal Esse instrumento, ele já é conhecido Tem um grupo de mina chamado Lakiti Que já faz ele, né Só que ele faz com uma caixa de madeira e tal E aqui no meu projeto eu coloquei uma regra que eu não uso madeira Ao longo do tempo, não só as técnicas para a construção dos instrumentos Foram sendo aprimoradas por Paulo Mas também a consciência sobre a importância de disseminar a sustentabilidade como caminho À medida que eu fazia mais um instrumento Eu ia conversando com outras pessoas E todo mundo falava essa questão Poxa, é sustentabilidade Hoje isso aí é o assunto do momento Isso é importante, tem que falar disso, né Então a questão da sustentabilidade Ela está caminhando junto com a construção dos instrumentos E eu acho que realmente, né São questões necessárias para se falar Para Paulo, no entanto O maior potencial do projeto tem sido ressignificar A forma como olhamos para os objetos E o que merece ou não ser descartado Se esse material reciclável ou não pode virar um instrumento Se ele tem durabilidade Então ele não é um lixo qualquer que vai ser enterrado ali com lixo orgânico Em um local apropriado Lógico, tem uma infinidade de outros pontos Como a reutilização pela indústria, consumo de energia É muita coisa, né Mas eu consideraria, eu arriscaria deixar essa questão do descarte A ressignificação do material como o ponto mais forte do projeto Como explica Paulo, a Rádio Sucata não é um grupo fixo Os artistas e parceiros são convidados de acordo com o tipo de trabalho Eu sou quem faz os instrumentos Então, se eu quero fazer uma contação de histórias Eu tenho uma atriz amiga minha que sempre faz comigo Que é aquele que eu vou de Iguaçu Se eu quiser fazer uma peça de teatro Se ela for muito musical, vou chamar percussionistas, amigos meus Se ela for mais para o lado de textos Aí eu vou buscar artistas do teatro O foco do trabalho do Rádio Sucata Acaba sendo uma mistura de educacional com cultural Então, eu estou sempre participando de editais Fazendo oficinas em escolas Apresentações, geralmente, são para festivais Educador musical do projeto Guri em Campinas E integrante de outras bandas na região Paulo, como a maioria dos artistas Está tendo que se reinventar por conta da pandemia do novo coronavírus O vídeo, em que faz uma releitura da música tema Da série de filmes Missão Impossível E que bateu recorde de visualizações e compartilhamentos Na página da Rádio Sucata no Facebook Segundo ele, só foi possível por conta desse momento adverso em que estamos vivendo Essa questão do isolamento é isso Ao mesmo tempo que veio para trazer coisas negativas para a gente Fez também a gente refletir muito sobre como trabalhar A gente depende de eventos, depende de coisas que a base é, a reunião de pessoas Então, assim, a gente vai ter que ter paciência e se reinventar E eu acho que se eu não estivesse nesse isolamento Eu acredito que eu não teria feito esses vídeos, pelo menos não agora Eu estaria trabalhando, tocando, dando aulas E não pararia para pensar, né? Parei um vídeo instrumental Não Eu estaria, sei lá, fazendo alguns vídeos das outras coisas, né? Enquanto a vida não volta ao normal Paulo agora analisa o que pode ter gerado a grande repercussão Da versão Sucata de Missão Impossível Para poder explorar melhor essas estratégias nos próximos vídeos E também vai finalizando um projeto de mestrado Que pretende realizar na Unicamp com os instrumentos que constrói Eu montei um projeto para estudar os timbres dos instrumentos musicais feitos de materiais recicláveis Então eu quero fazer experiências a respeito de como as pessoas ouvem esses instrumentos E de que maneira isso é ressignificado, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem músicas que se eu mostrar apenas o áudio para você Talvez você não perceba que é um material reciclável ali utilizado Se a pessoa demonstrasse musicalidade e conhecimento, ela entrava independente do instrumento, né? Isso era uma coisa muito interessante Apesar do interesse que despertam, os instrumentos que Paulo constrói não são vendidos Mas quem quiser pode aprender a fabricá-los nas oficinas realizadas pela Rádio Sucata Para aproveitar as próximas oportunidades, basta acompanhar as redes sociais do projeto Que está no Facebook, no Instagram e no Youtube Que está no Facebook, no Instagram e no Instagram Que está no Facebook, no Instagram e no Instagram e no Instagram Obrigado.